Já imaginou como seria uma imagem com 681 bilhões de pixels? Seria o mesmo que tenha uma imagem que desse para contar individualmente cada pelo desse gato. Né, Gorda? Dá um oi para a galera aí. Escalaba-loba! Olá, pessoas! Eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pocket. E hoje vamos falar da Lua. E sabe de outro lugar onde você poderia aprender sobre a Lua? O meu livro do Atom ao Buraco Negro. Se você quiser comprar meu livro com descontão, é só clicar nos links que estão embaixo na descrição e rimou porque eu sou um poeta. Vocês conseguem imaginar uma imagem que possui 681 bilhões de pixels? Para vocês terem uma base de comparação, hoje o planeta Terra possui quase 7,5 bilhões de habitantes. Gente, uma foto minha com 681 bilhões de pixels daria para vocês identificarem cada polo do meu rosto feio e separar eles por nomes. Daria para você um mosaico com todos os boletos que eu já paguei na vida e os que ainda vou pagar. Nossa, que comparação deprimente. O Lunar Reconnaissance Orbiter, satélite lançado pela NASA em 2009 para mapear a superfície lunar, registrou imagens da superfície da Lua com cada pixel representando 100 metros. Mas em 2014 o satélite gerou uma imagem com 681 gigapixels. E esse número aumentou a resolução em 50 vezes em comparação com a imagem feita em 2011. Nesta imagem, cada pixel representa 2 metros da superfície do polo norte da Lua. Com 681 bilhões de pixels, é possível cobrir um quarto do mapa dos Estados Unidos e de muitos países menores por completo. As imagens foram obtidas por um processo chamado Mosaico Collar, capturando imagens de latitudes iguais por duas horas durante um mês. Desta maneira, foi possível visualizar áreas da Lua que estavam escurecidas do outro lado, clareando e formando o grande registro no decorrer de muitos dias graças à rotação. Esse tipo de imagem em alta resolução ajudará os cientistas da NASA a planejar futuras missões. Graças a esse tipo de estudo, eles poderão calcular quais são os melhores locais para prováveis pousos e estudos posteriores. Para se ter uma noção da grandiosidade dessa imagem, se ela fosse impressa, ela teria o equivalente ao tamanho de um estádio de futebol. Daria para embrulhar dois times de futebol em papel de presente e vender para o Barcelona. Eu até gostaria de ter a imagem para compartilhar com vocês. Mas para baixar ela, mesmo compactada no formato JPEG, ela ocuparia cerca de 1 terabyte de espaço do seu computador. A memória do meu celular explodiria se eu tentasse baixar essa imagem. Mas vocês podem visualizar na versão online dela, clicando no link que está aqui embaixo na descrição. E este era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de avaliar ele, clicando nos botões que estão aqui embaixo. Ou de se inscrever no canal, caso não sejam inscritos. Lembrando que eu tenho uma loja lá no site da Chico Rei, vendendo camisetas inspiradas no canal. Olha só que legal. Até rimou de novo. Eu sou um peito a dois. Eu retorno. E se você quiser acessar a ela, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando que eu tenho uma conta lá no Instagram também. Meu endereço acabou de aparecer aqui na tela. E eu vou ficando por aqui. Espero para vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e hasta! Para vocês terem uma base de comparação, atualmente o mundo... Para vocês terem uma base de comparação, o planeta Terra possui atualmente... Eu esqueci o número. Pixel representando... Ah! Esqueci!